O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica Carmen Miranda é uma atriz que foi muito famosa nos anos 30 e 50 Era como a bomba brasileira E ela foi muito emblemática por os sombreros de fruta que eu utilizava Utilizamos a imagem inicial de Carmen Miranda para recrear o quadro da entrada Con Willy Gómez, um artista urbano dominicano E sempre quisimos buscar essa imagem de essa mulher forte dominicana Caribeira que trabalha com uma força, uma feminidade incrível Oh, mais oh, mais oh, mais oh, mais oh Helena Pra te levar eu não posso, Helena Pra te deixar tenho pena, Helena Oh, mais oh, mais oh, mais oh, Helena Pra te levar eu não posso, Helena Meu nome é Ramon Emilio Jiménez Vicenç, eu sou arquiteto. Maraca, como um restaurante, foi um projeto sumamente retador. A inspiração foi imediata. Desde que sabíamos que íbamos a trabalhar na cidade colonial, eu sempre supe que queria uma celebração do que nos identifica da nossa cultura. Uma bomba latina. Quando já vi o local por primeira vez, a primeira vez e vi a fachada já sabia que tinha que tratar de misturar esses dois mundos o art deco com o caribeiro e o tropical a ideia é que de frente já se vea maiormente de um color mas desde que tu vai girando, tu vai movendo em perspectiva o edificio vai mudando pelo color arquitetónicamente foi retador porque era uma caja em blanco muitas vezes quando um começa com nada é até mais difícil que quando um tem vários elementos o reto mais grande definitivamente foi o reforçamento estrutural e devolver o patio interior da casa e eu acho que tivemos que de verdade transformar esse espaço em o que hoje em dia reconhecem como restaurante um, dois, e um, dois, três, e um contribui em dia ae e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo lo que estaba avanzado en el proceso de diseño del espacio alimentaron el proceso de diseño de la identidad visual. Tomamos em conta elementos como a cerâmica dos piscos, os arcos na arquitetura, o desenho das lâmpadas, as telas, os materiales, a madeira, até os tipos de plantas que estão na jardinera exterior. Tomamos como base a geometria dos arcos e construímos um logotipo de maraca junto a uma série de símbolos que representam os pilares da marca. A união desses símbolos com os caracteres tipográficos e o arco como estrutura central conformam os elementos principais de desenho do sistema de identidade. O ponto de partida sempre foi o quadro. Eu me imaginava o restaurante como uma manifestação física de ela mesma. Ela te invita a seu hogar, a seu espaço, a celebrar com ela, a desfrutar com ela. Ao entrar o espaço, me cheio de muita satisfação. Porque é um passo mais que dá a a oficina, já com uma trayectoria de criar espaços divertidos, diferentes, cheios de detalhes. Com uma calidez humana e um calor que não destaca como oficina. Eu definitivamente creio que com este projeto em particular nos atrevimos e tratamos de fazer um espaço que fosse totalmente memorável, uma fantasia. E definitivamente com este projeto nos dimos conta de que podemos atrever e que podemos triunfar. A CIDADE NO BRASIL I do that puns for Johnny Smith, and he is very happy with the lay. In the truth, be proof, he has food. Good night, Dad. Good night. All right. Good night, Dad. Oh, Miss Allen. I just had a nice talk with your boyfriend here. Didn't know you had a sweetheart. I, uh, I told him we were sweethearts. I hope you don't mind. Stop acting like Donna Meachie and get me a taxi. I've got one waiting. Thank you.